Max Verstappen vence o grande prêmio de São Paulo, Alonso teve uma bela batalha com Pérez no final e temos vários outros pontos para conversar sobre a corrida. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos começar com o pessoal azarado da corrida, como por exemplo Charles Leclerc, que logo na volta de apresentação foi parar na barreira de proteção. Quando apareceu a câmera no Leclerc, não é possível que ele errou sozinho na volta de apresentação, é extremamente raro de acontecer isso, mas realmente o piloto monegasco não errou, ele teve um problema hidráulico e deu pra ver claramente na câmera que fica ali no volante, atrás do volante, que ele virou passageiro. O Leclerc não teve culpa alguma, deu um belo do azar, porque nem chegou a participar da corrida, né? Na volta de apresentação já teve problema e foi parar na barreira, então o Leclerc deu um prejuízo pra Ferrari no sentido de pontos. Ou a Ferrari deu um prejuízo pro Leclerc, melhor dizendo, né? Já que o piloto não teve culpa. Agora, se você quer ver as coisas com o copo meio cheio, foi melhor ter dado na volta de apresentação do que esse problema dar, por exemplo, na corrida, ele passando a 300 por hora, porque poderia até mesmo acontecer um acidente grave. Então olhando por esse lado, já que ia dar problema, pelo menos foi na volta de apresentação, mas é claro que a gente quer ver os 20 carros alinhando, disputando na pista, é triste quando alguém abandona sem nem ter começado a corrida. Dito isso, não somente Leclerc teve azar logo no começo da corrida, como já tivemos também na largada um acidente envolvendo as duas raças, a Williams do álbum e também o Piastre e o Ricardo. O que que acontece? O Huckenberg conseguiu tocar no Magnussen e no álbum, pra mim não precisa punir ninguém, como vocês já estão acostumados aqui, 99% das vezes eu digo que é acidente de corrida, e pra mim não tem porquê você querer achar, entre aspas, culpados ou então punir alguém. Culpado você pode até achar, você pode falar que foi o Huckenberg, enfim, mas não precisa punir, não vejo necessidade de punição. Agora, Huckenberg toca no álbum, o álbum abandona, o Huckenberg toca no Magnussen, Magnussen abandona, só que o Magnussen bate lá na asa traseira do Oscar Piastre, o que prejudica por tabela o Piastre, que não tinha nada a ver com a situação. E se não fosse o suficiente, o pneu aí, eu não vou saber se foi do álbum ou do Magnussen agora de cabeça, que soltou do carro, o Huckenberg, mais uma vez, passou por cima do pneu, ele passou, bateu no pneu, né, e esse pneu então foi jogado pra trás e bateu na asa traseira do Daniel Ricardo, que é outro que não tinha nada a ver com o negócio. Então você tem o abandono do Magnussen, o abandono do álbum, os dois tocaram no Huckenberg, o Huckenberg continuou na corrida, mas o Huckenberg, não satisfeito, foi lá, ainda jogou o pneu pra trás, que bateu no Ricardo. Então Ricardo e Piastre tiveram a asa traseira danificada por conta de um acidente que eles não tinham nada a ver com a galera. Inclusive recolheram o carro pros boxes, porque iriam abandonar, asa traseira é o tipo de coisa que você não consegue reparar durante a corrida, você não consegue simplesmente trocar como é feito quase a dianteira, e aí foi acionado o safety car, só que depois veio a bandeira vermelha. E por conta da bandeira vermelha, esses pilotos conseguiram então voltar pra corrida, porque arrumaram o carro, só que eles largaram do pitch na relargada, e com uma volta a menos que todo mundo, porque a bandeira vermelha não tira a volta do pessoal. O safety car, sim, o safety car você consegue dar aquela volta que o pessoal tira, né, dos ponteiros, mas na bandeira vermelha não. Então o que que era a esperança do Piastre e do Ricardo? Ter algum safety car, porque aí eles conseguiriam voltar pra volta normal que estava todo mundo, e disputar algumas posições, e pegando pela lógica, Piastre e Ricardo teriam aí condições de subir até os pontos. Então eles tiveram um azar enorme, não teve safety car na corrida depois disso, ficaram a corrida inteira uma volta atrás basicamente, eles estavam ali andando a basicamente um minuto e pouco do antepenúltimo colocado, então foi realmente uma corrida péssima pra eles, mas pra esquecer deram um belo do azar, e claro que também as suas equipes acabaram sendo prejudicadas nos pontos por conta da batida inicial. Então essa primeira parte do vídeo é só falando aqui dessa galera que teve azar logo no início da prova, Leclerc, Albon, Huckenberg, Magnussen, Piastre e Ricardo, essa galera acabou tendo muito azar no iniciozinho. Agora vamos falar da corrida em si e de alguns personagens. A corrida por si só foi até animada no inicio, no meio ela ficou bem morninha por conta das estratégias e tudo mais, não teve tanta animação, não foi que nem a sprint, e no final também ganhou um fôlego, porque nós tivemos algumas estratégias legais que deram um up nos acontecimentos. Então no geral a corrida não foi tão animada quanto ontem, mas deu sim um tempero legal. E o que que acontece? Nós tivemos o grid inteiro basicamente saindo de pneus macios, porque foi visto ontem que o macio tava legal pra você andar, você conseguia dar muitas voltas com ele num ritmo bom, e ninguém quis botar o duro durante a corrida. O duro virou o patinho feio do Grande Prêmio de São Paulo. Ele tava muito mais lento do que o pneu médio, por exemplo, então não valia a pena você colocar os pneus duros. A perda de performance não compensava o tempo que você ficaria na pista mais. Então o pessoal saiu de macios e algumas estratégias foram diferentes, como por exemplo, o Ocon parou muito cedo, logo depois da décima volta, você já teve pilotos parando ali próximo da volta 30, como foi o caso do Verstappen ou do Norris. Então estratégias diferentes pra mudança de compostos. Dos 10 primeiros colocados, quando eu digo 10 primeiros no top 10 final, todo mundo fez o primeiro extinte de macio, o segundo de médios e o terceiro de softs, de macio de novo. Foi um padrão dessa galera que escolheu essa estratégia. O que dá pra ver que em termos de variedade do que fazer pra esse Grande Prêmio, a Pirelli deu uma errada na mão. Pelo visto, os pneus não estavam de acordo com aquela gama que a gente está acostumado de às vezes um bota um duro, um médio, outro um macio. Na verdade, o macio fica de fora nas outras corridas, mas você tem uma variedade aí de estratégias. No Grande Prêmio que nós tivemos agora, não. O pessoal manteve uma lógica, só mudando mesmo qual foi a volta que pararam. Alguns ainda tinham um pneu macio novo sobrando, outros não. Acontece por conta da sprint, é um final de semana que os pneus ficam mais escassos mesmo. Mas pegando personagens dessa corrida, eu devo começar aqui citando Tsunoda. Porque ontem falávamos da AlphaTauri no bom ritmo que ela teve na corrida. O Tsunoda saiu lá de trás, largou lá de trás, e conseguiu escalar o pelotão, mesmo tendo cometido alguns erros ao longo da prova. Você viu que o Tsunoda foi pra grama, o Tsunoda fritou pneu, errou curva. Enfim, ele cometeu alguns erros a mais, que inclusive é um piloto que tá ficando um pouco mais consistente, mas cometeu alguns errinhos nessa prova de São Paulo, e mesmo assim conseguiu escalar o pelotão a ponto de chegar na nona posição. Isso mesmo. Mesmo com os erros, a AlphaTauri conseguiu imprimir um ritmo muito legal. E isso sim abre o olho do meio do pelotão, porque as atualizações da AlphaTauri há duas, três corridas, alguma coisa assim, que nem eu citei pra vocês ontem, pelo visto deu um up mesmo no carro, e já é a base de 2024 que eles estão estudando agora pra chegar no início do ano que vem mais fortes ainda. O negócio realmente ficou bom pra AlphaTauri, por isso que eu disse que o Ricardo tinha chance de subir um pouquinho mais aí, caso tivesse uma corrida normal. Então, boa corrida do Tsunoda, eu acho que nós temos que elogiar essa evolução da AlphaTauri, queremos ver um grid mais compacto, e ver uma equipe como a AlphaTauri dando esse salto é muito importante. Parabéns pro Tsunoda com esse nono lugar. Por outro lado, se ontem eu falava que Mercedes e Ferrari foram mal na sprint, repetiram a dose no domingo. A Mercedes estava um desastre total. Um carro desequilibrado, não tinha boa tração, lenta de reta, um carro que simplesmente não funcionava em nada. Você via que Hamilton e Russell estavam sendo engolidos durante a corrida, eles não conseguiam manter ritmo com nenhuma equipe ali próxima do meio de pelotão. Eles estavam sendo engolidos por Alpine, foram engolidos por AlphaTauri em ritmo puro, falando de ritmo por si só. Não tiveram ritmo nem perto da Aston Martin, da Red Bull, da McLaren. Em um determinado momento, o Sargent chegou a andar mais rápido pra você ver como a situação da Mercedes foi bem fraquinha durante todo o grande prêmio. Hamilton reclamou bastante do carro e o Russell ainda teve que abandonar, pelo que a Mariana Becker falou ali na transmissão, problema de aquecimento do óleo. Então, no geral, um final de semana pra esquecer da Mercedes, que só não foi mais pra esquecer ainda, porque a Ferrari, que é a rival direta no campeonato de construtores, também teve um final de semana ruim. O Leclerc abandonando antes mesmo da corrida começar e o Sainz sem ritmo também. Basicamente, a mesma coisa que eu citei da Mercedes, eu posso aplicar ao Sainz. Não teve ritmo. O Sainz simplesmente não existiu na transmissão. É um piloto que só ficou ali completando o grid, terminou na sexta posição. O Hamilton, no caso, terminou em oitavo. Mas a Ferrari conseguiu descontar uns pontinhos ali da Mercedes, mas nada que faça uma diferença muito grande no campeonato neste momento. Então, acabou que ficou elas por elas se levarmos em consideração Mercedes e Ferrari. Porque as duas equipes tiveram um final de semana para esquecer e cabe a essas equipes entenderem o que rolou. Se tem uma coisa que eu concordo na transmissão, que foi dito até, falaram num tom ali meio de piada, mas é que a Mercedes está totalmente perdida quando o carro é bom, quando o carro é ruim. Ela nunca sabe o porquê do carro andar bem numa pista e do porquê ele andar mal em outra. Isso é preocupante para uma equipe que quer disputar título até 2025. E o carro de 2024 é de extrema importância porque ele que vai definir a temporada de 2025. As equipes não vão dar grande atenção à temporada 2025 porque vão fazer carro para a 2026 também, que é o novo regulamento. Então, se você olhar por esse escopo, a Ferrari, eu diria até que nos bastidores, na compreensão do seu carro, ela já está um pouco mais encorpada. O Frederic Fassé já tem um norte do que fazer. A Mercedes está tentando se achar, não à toa, vai mudar totalmente o conceito para o ano que vem, porque simplesmente estão batendo cabeça desde o início do ano passado. Sendo que a Ferrari começou bem, depois teve problema da DT39, e nesse ano começou a entender o seu carro, já tem algumas provas. Só que no Brasil, não funcionou de qualquer forma. Então, Mercedes e Ferrari, prova para esquecer totalmente, sem sombra de dúvida. Mas se existem pontos negativos para algumas equipes, para outras, pontos muito positivos. Por exemplo, a Aston Martin, o limitado Stroll, que não vem correndo bem a temporada inteira, tirando ali o Bahrein e o Stroll, só fazendo corrida ruim. Com uma turbulência de desenvolvimento, já desde o que? Canadá? Alguma coisa assim. A Aston Martin conseguiu uma corrida de bom ritmo, calando a minha boca, porque eu falei ontem que a Aston Martin cairia. É claro que eu não estava contando com uma Ferrari e uma Mercedes tão mal assim como foram. Mas Aston Martin manteve um bom ritmo, com o Stroll, inclusive, chegando na quinta posição e o Alonso tendo uma briga magistral com o Pérez pelo terceiro lugar. Inclusive, essa briga do Alonso com o Pérez foi o ponto alto da corrida, na minha humilde opinião. Porque o Alonso deu uma aula de defesa. Se você reparar, inclusive isso foi citado na transmissão, o Alonso fazia a última curva abrindo mais. Por quê? Porque ele tracionava melhor e nós citamos lá na sexta-feira, se não me falha a memória, que a Aston Martin estava com um carro muito bom de tração. Quem assistiu o vídeo deve se lembrar. Então ele tracionava melhor e conseguia se defender do DRS do Pérez nas duas zonas consecutivas. E foi assim durante várias e várias e várias voltas. Só que não satisfeito, o Alonso é ultrapassado na penúltima volta e aí você pensa, bom, o Pérez tem um carro muito superior, agora ele vai embora. Só que não foi isso que aconteceu. Por quê? O Alonso consegue se manter durante toda a volta ali dentro daquele um segundo pra ter o DRS e faz a ultrapassagem na última volta em cima do Pérez. E aí a questão era, o quão próximo vai estar o Pérez na zona de DRS da reta principal naqueles poucos metros até a linha de chegada pra tentar uma ultrapassagem. E o Alonso mais uma vez tentou dar a estilingada na última curva pra ter uma tração melhor e conseguiu fazendo com que por 5 centésimos ficasse à frente do Sérgio Pérez. Aquela estilingada, aquela tração, aquela linha diferente que o Alonso estava fazendo por voltas e voltas foi fundamental pra ele conseguir esse pódio contra uma Red Bull, que é um carro superior. E fazendo jus ao Sérgio Pérez, ele não teve um ritmo ruim. Eu diria que ele só perdia ali pro Verstappen e talvez pro Norris, talvez não, pro Norris também, porque o Norris conseguiu andar muito próximo do Verstappen, já já vou falar isso. Mas o Pérez não fez uma corrida terrível. É claro que se você comparar ele e Verstappen diretamente, você vai falar que ele andou nada. Mas o Pérez conseguiu fazer uma boa corrida e o Alonso foi magistral em sua defesa, dando uma aula de conhecimento da pista, de inteligência, que é uma coisa que eu já falei várias vezes com o Alonso, é excepcional, inteligência e visão de corrida. E o Pérez, que é conhecido como ministro da defesa, hoje levou uma aula de defesa do Alonso, que é o piloto mais experiente do grid. Então, belíssimo resultado pra Aston Martin e até um bom resultado pro Pérez também, que acaba ficando à frente do Hamilton no campeonato de pilotos com uma margem agora mais segura. E os dois ponteiros, Verstappen e Norris, fizeram uma corrida muito tranquila. Verstappen chegou a andar ali junto do Norris, na verdade, o Norris chegou a andar junto do Verstappen durante o primeiro instint. Tavam mantendo ali um ritmo legal. No segundo instint, o Norris até conseguiu durante um tempo andar no mesmo ritmo, só que o Verstappen depois conseguiu abrir. Então, a partir do momento que o Verstappen abriu ali no segundo instint, realmente ficou difícil pro Norris alcançar. Só que o Norris foi muito consistente, andou muito bem e eu devo aplaudir sim o trabalho do Norris, porque se você tirar a fórmula Verstappen, o Norris tem sido o grande nome da temporada até aqui. Depois daquelas atualizações da Áustria, da McLaren, realmente, da água pro vinho foi a mudança e o Norris tá fazendo excelentes corridas. E somando bons pontos pra McLaren, ainda mais com o infortúnio do Piastre, como citei no início do vídeo. O Norris foi muito bem, andou consistentemente próximo do Verstappen. No último instint, também andou muito bem, conseguiu tirar ali um pouquinho do Verstappen. Só que o Verstappen, gente, claro, controlou a corrida. O Verstappen não precisou forçar tudo. Engana-se quem acha que o Verstappen deu tudo que tinha e a McLaren, nossa, tá chegando. Não. O Verstappen controlou a corrida. Pelo que eu vi aí também agora na internet, na hora eu não vi, se passou na TV, parece que o Verstappen tava até cantando no rádio ali depois da corrida, de tão relaxado e tranquilo que tá. E fez uma corrida totalmente controlada. O Verstappen ainda está um degrau acima de todo mundo. Se você exclui o Verstappen da temporada, você tem um campeonato fantástico. Porque o Pérez não consegue chegar perto do nível de performance. Mas, tem o tal do Verstappen e ele fez outra corrida perfeita. Não cometeu erros, foi brilhante, recorde mais uma vez, 17 vitórias na temporada. É o cara que tá batendo tudo e quanto é recorde. E pelo que vi também, agora ele detém a maior porcentagem de vitórias da história da Fórmula 1 numa temporada. Tá com 85% e mesmo que não vença as outras duas, fica com 77. Ainda será o líder de todos os tempos dentro de uma temporada em porcentagem de vitória em aproveitamento. então é aquele cenário. A McLaren mostra que se não tiver nenhum infortúnio vai tá brigando lá em cima e o Verstappen mostra que vai tá ganhando corrida e ano que vem a expectativa é que continue algo mais ou menos nessa pegada. Então, no geral, nós tivemos pontos positivos, pontos negativos pra algumas equipes. A corrida foi boa ali no início e no final, no meio eu achei meio morna, mas valeu o ingresso, valeu o GP de São Paulo. Acredito que quem foi gostou e você que também parou pra assistir pela TV também curtiu. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o grande prêmio, se tem algum ponto importante que eu acabei esquecendo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui pra não perder nenhum vídeo do ressaca e também entrar na Instant Gaming pra tá adquirindo seus jogos e gift cards por um preço bem mais acessível. Um grande abraço, valeu e falou!